Semana pra trocar de carro é esta e o local certo é aqui na Carro Fácil, a gigante do Inírigo que preparou uma semana completa com ofertas incríveis pra você. Não dá para perder, esta é a semana que você vai fazer o melhor negócio da sua vida e o local certo é aqui na Carro Fácil. Olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Carro Fácil nesta semana imperdível. Este Vangage 1.0 é um Comfort, é um G6 2016 com apenas 32 mil quilômetros rodados. Oferta da Carro Fácil de 42 mil e 900 por apenas 36 mil e 900, eu disse, só 36 mil e 900. Agora olha só esta fia te doblou, é uma Essence 7 lugares o ano dela 2016 com apenas 34 mil quilômetros rodados. Vale a pena conferir, de 59 mil e 900 por apenas 54 mil e 900, eu disse, só 54 mil e 900 é 5. 5 mil reais de desconto. É a Carro Fácil, a gigante do Inírigo que para esta semana preparou uma semana incrível de ofertas. Esta é a semana pra você trocar de carro. Mais uma super oferta, Ford New Fiesta. Este é 1.5 é completo, o ano é 2014. Quer ir para a sua garagem de 39 mil e 900 por apenas 35 mil e 900, eu disse. Só 35 mil e 900, agora olha só este Nissan Mart, 1.0 ele é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2016 de 35 mil e 900 por apenas 31 mil e 900, eu disse. Só 31 mil e 900. Agora olha só este gol, é um gol 1.6. Este é um G6, câmbio automático, ele é o Inmotion. O ano dele é 2014, é completasso. Ar, vidros e travas elétricas de 35 mil e 900 por 31 mil e 900, eu disse. 31 mil e 900. Mais uma super oferta, Ford Fusion. Este é um SL, o ano dele é 2010, é um 2.5. Está impecável, de 42 mil e 900 por apenas 38 mil e 900, eu disse. Só 38 mil e 900. Agora para fechar as ofertas da carro fácil, nós preparamos para você este Cobalt 1.4. Este é um LTZ, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2014 de 38 mil e 900 por apenas 35 mil e 900, eu disse. Só 35 mil e 900. Então para fazer um grande negócio, você precisa vir para cá. Vem para carro fácil. Afinal de contas, a gigante do Iriniu tem as melhores ofertas. Esperando por você.